Graças a Deus, queridos irmãos e amadas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou sua irmã e amiga Isabel Ferreira, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua manhã, que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Aonde quer que você esteja, eu quero desejar para você um bom dia, bom dia para você, bom dia para a sua casa, bom dia para a sua família, bom dia para o seu lar, que Deus abençoe você em tudo o que você fizer e que a sua vida seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Que você e sua casa sejam abençoados em nome do Senhor. Eu quero neste momento convidar todos os irmãos para orar conosco. Vamos orar por cada irmão que neste momento e que nesta hora já estão nesta oração para apresentar esta manhã nas mãos de Deus. A Bíblia diz pela manhã, orarei a ti e tu me ouvirás. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao nosso Deus e eu creio que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Clamemos ao Senhor e o Senhor nos ouvirá neste momento, ouvintes. Vamos falar com Deus, vamos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Ó Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. O perdão, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas vaidades. O perdão, Senhor, de tudo aquilo que falamos, que pensamos. O perdão, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nós praticamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, meu Deus, as nossas falhas. Perdoai, Senhor, meu Deus, as nossas iniquidades. Lava-nos, ó Deus, de todo o pecado. Purifica, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente. Purifica, Senhor, a nossa alma. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos. Purifica, Senhor, as nossas palavras. Meu Deus, lava-nos completamente com o Teu sangue. Pois o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. O Teu sangue nos purifica, o Teu sangue nos lava. O Teu sangue nos liberta, meu Pai. O Teu sangue nos transforma neste momento de oração, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor agora a Sua graça. Nós pedimos ao Senhor agora, meu Pai, a Sua bondade. Nós pedimos agora, Senhor, a Tua compaixão. Nós pedimos ao Senhor agora, meu Pai, a Tua ajuda. Nós pedimos ao Senhor agora, Pai, a Tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, ó meu Deus querido, meu Deus amado. Eu Teu agradeço, meu Pai, por este dia. Eu Teu agradeço pelo ar que eu respiro. Eu Teu agradeço pela vida, pela saúde. Eu Teu agradeço pelos livramentos, meu Pai. Eu Teu agradeço porque deitei e acordei e o Senhor me sustentou. Eu Teu agradeço por mais esta manhã, meu Pai, em que eu posso estar na Sua presença, para contemplar a Sua formosura, para bem dizer ao Senhor, para engrandecer a Ti, para glorificar o Teu santo nome. Senhor, eu Te louvo neste dia. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pelas vidas que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós Te glorificamos, pois o Senhor é aquele que conhece a nossa caminhada. O Senhor conhece o nosso levantar. O Senhor conhece o nosso assentar. De longe o Senhor conhece até o interior das nossas vidas. Meu Deus, nós Te entregamos nas Tuas mãos mais este dia. Dá, Senhor, o livramento às criancinhas, ó Pai. Livra, meu Deus, quantas crianças que são sequestradas, quantas crianças que são violentadas sexualmente, quantas crianças, meu Pai, que passam, Senhor, por maus tratos, por cativeiros, que passam, meu Deus, por momentos, meu Pai, de espancamento, de agressões, de cárcere privado. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre todo mundo, meu Pai. E nós clamamos ao Senhor neste momento. Nós buscamos ao Senhor nesta hora, para que o Senhor estenda, ó Deus, as Tuas mãos benditas. Para que o Senhor estende, ó Deus, as Tuas mãos maravilhosas. Tuas mãos de poder, Tuas mãos de graça, Tuas mãos maravilhosas, meu Pai, sobre cada pessoa. Meu Deus, que o Senhor vem estender as Tuas mãos neste momento. Que o Senhor vem estender as Tuas mãos agora, meu Pai. E vem agora visitar essas crianças, esses adolescentes. Livra, Senhor, as nossas crianças. Aquelas, meu Pai, que estão em casa com seus pais. Mas eu oro também por aquelas, ó Deus, que estão, Senhor, desaparecidas. Que estão perdidas. Que estão agora lá na Cracolândia, andando pelas ruas, pelos centros das cidades. Crianças tão novas, que estão perdidas, amendingarem. Meu Deus, tem misericórdia. É um sofrimento terrível. É um sofrimento, meu Pai, que nós não conseguimos nem sequer expressar. Mas o Senhor é o Pai do órfão. E o Senhor contempla agora, meu Pai. Essa criança, que ainda que os seus pais estejam vivos, essa criança, meu Pai, ela está longe da mãe. Ela está longe do Pai. Ela está longe, meu Pai, da família. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de graça, meu Pai. Para socorrer esta pessoa. Para socorrer este lar e esta família. Ó, meu Deus e meu Pai. Ó, meu Deus. Nós clamamos ao Senhor agora. Nós buscamos a Ti neste momento, Senhor. Pelas crianças. Que o Senhor possa visitar, Pai. Todas as crianças. Tira, Senhor, esta criança. Que é maltratada desta casa. Tira esta criança, meu Pai. Que as pessoas lhe tratam com desprezo. Como se fosse um animal. Pois nenhum animal, Senhor. Deve ser tratado como nós temos visto. E ouvido, meu Pai. O tratamento de algumas crianças. Senhor, entra com a provisão. Entra com ajuda nesta hora, meu Pai. Pois o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é nosso amigo. O Senhor é o nosso Pai. Nós oramos pelos adolescentes. Que estão envolvidos com drogas. Que estão envolvidos na maconha. Na cocaína. No crack. Que estão envolvidos, meu Pai, nos vícios. E os pais ainda não perceberam. Este jovem, meu Pai. Que está mudando o seu comportamento. Ficando tão agressivo. Meu Deus, tem misericórdia. Liberta esta moça que está nas drogas. Liberta este adolescente que está nas drogas. Liberta este jovem, meu Pai. Que está nas drogas. O Senhor pode visitar hoje esta pessoa. O Senhor pode visitar hoje, meu Pai. Este lar e esta família. Colocar, meu Pai, as mãos poderosas do Senhor. Para livrar esta pessoa. Colocar as mãos poderosas do Senhor, oh Pai. Para livrar este lar. Para livrar esta família. Estenda, oh Deus, as tuas mãos de poder. Estenda, oh Deus, as tuas mãos de maravilhas. Estenda, oh Deus, as tuas mãos de poder e de graça. Visita neste momento, meu Pai, os teus servos. Visita neste momento as tuas servas, meu Pai. Cobre com o teu sangue todas as famílias. Que o Senhor possa repreender os impedimentos. Que o Senhor possa repreender, meu Pai, as muralhas. Que o Senhor possa repreender, Senhor, as barreiras. Que o Senhor possa repreender, Senhor, o adversário. Meu Deus, eu oro neste momento pelos jovens. Eu oro pelos filhos, pelas filhas. Que têm dado tanto trabalho aos seus pais. Meu Deus, não tem sido fácil manter, Senhor, a convivência com este filho. Que falta bater na sua mãe. Que falta bater no seu pai. Essa filha, Senhor, que sai gritando com a mãe dentro de casa. Que sai, Senhor, a maltratar a mãe. Não este o teu propósito. Não esta a sua vontade. Que essa filha seja liberta, meu Pai. Que essa filha seja transformada. Que essa filha, Senhor, entenda que os pais são os tesouros que o Senhor nos deu para guardar. Cobre com o teu sangue, Senhor. E livra neste momento, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. A vida, Senhor, deste jovem. Senhor, de ser, meu Pai, laçado pelo mal. Laçado pela morte. Laçado pelas drogas. Laçado pelos vícios. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia, Espírito Santo. Tem misericórdia, Espírito da verdade. Eu oro por este casal, Senhor, que estão enfrentando juntos um período de enfermidade. Onde este homem está enfermo. E agora esta mulher, meu Pai, teve que assumir as responsabilidades deste lar. Ou esta mulher, Senhor, está enferma. E o marido, Senhor, agora precisou, Senhor, assumir as responsabilidades. Ó meu Deus e meu Pai. Ó meu Deus, tem misericórdia neste momento, Senhor. Tem misericórdia nesta hora, meu Pai. Que o Senhor venha realizar a grande obra. Que o Senhor venha realizar o grande propósito. Senhor, curando esta mulher. Curando este homem, Senhor. Repreendendo o espírito de doença. Repreendendo o espírito de enfermidade. Repreendendo o espírito maligno. Que tem lutado contra esta mulher. Que tem lutado contra este homem. Repreendendo o devorador. O demônio da miséria. O demônio da destruição. Repreendendo os espíritos malignos, ó Pai. Que estão tentando destruir esta família. Que estão tentando destruir esta casa. Que estão tentando destruir este lar. Que estão tentando destruir, meu Pai. A saúde, as finanças. A alegria desta família. Oh, meu Deus. Visita o lar dos irmãos que estão agora a orar. Visita o lar dos irmãos, ó Pai. Que estão agora a clamar juntamente comigo. Pois necessitam da tua ajuda. E nós estamos aqui te pedindo, Senhor. Vem nos ajudar, ó Pai. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar, Espírito Santo. Vem nos ajudar, meu Pai. Nos ajuda neste momento. Nos ajuda nesta hora, meu Pai. Nos ajuda neste momento, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar as nossas vidas. Que o Senhor venha derramar, Senhor. As bênçãos do Eterno. As bênçãos do Grande Deus. As bênçãos do Deus maravilhoso sobre nós. Cobre com teu sangue os lares, ó Pai. Cobre com teu sangue as casas e as famílias. Visita neste momento este irmão, Senhor. Que logo pela manhã já está agora nas estradas com o seu caminhão. Como é difícil, meu Pai. A lida de um caminhoneiro. Como é difícil, Senhor, para este irmão, para esta irmã, meu Pai. Estar aí nas estradas. A viajar. A enfrentar frio, fome. Muitas vezes, desgaste emocional. Toma os caminhoneiros nas tuas mãos. Os carreteiros. Toma os irmãos que trabalham, Senhor, dirigindo. Seja, Senhor, esta ambulância. Seja este veículo de passeio. Este veículo particular. Toma os motoboys. Toma os filhos, Pai. Que trabalham agora com moto, marido, família. Dá-lhe o livramento nas estradas. Dá o livramento, Senhor, de acidente e de morte. Guarda, Senhor, os trabalhadores. Os que nesta manhã já estão, meu Deus, nas lojas. Já estão nas fábricas. Já estão nas indústrias. Já estão nos comércios. Os que nesta manhã, Senhor, já estão agora. Oh, meu Deus de meu Pai. Entrai com provisão. Com proteção. Entrai com a vitória do Senhor, meu Pai. Para com este ouvinte e para com esta ouvinte. Visita, Pai, os nossos irmãos enfermos. Alcance eles neste leito de enfermidade. Alcança eles neste leito de dor. Alcança eles neste leito, oh Pai. Pois o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é Deus que pode curar toda e qualquer enfermidade. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Visita, Senhor, os que estão internados. Os que estão no UTI, no CTI. Os que estão entubados. Oh, meu Deus, tem misericórdia deste irmão. Tem misericórdia desta irmã, meu Pai. Tem misericórdia. Oravam conosco. Mas hoje precisam da nossa oração. E nós estamos orando por eles. Para que o Senhor venha curá-los. Para que o Senhor venha restaurá-los. Para que o Senhor venha cuidá-los, oh Pai. Cobre eles com o Teu sangue agora. Cobre eles com o Teu sangue neste momento. Livra, Senhor, os médicos. Livra os enfermeiros. Livra, Senhor, aqueles que estão nos hospitais a trabalhar. Cobre, meu Deus, com o Teu sangue. Guarda, Senhor, a nossa família no Brasil. Guarda, Senhor, os nossos familiares. Senhor, livra, Senhor, de todo o mal. Livra a nossa família espiritual. Que está, Senhor, na Europa. Que está na Ásia. Que está aqui na África. Que está na Oceania. Que está, meu Pai, em vários lugares. Que o Senhor os cubra com o Teu sangue. Que o Senhor os guarda. Que o Senhor os proteja. Oh, meu Deus e meu Pai. Tem misericórdia dos Teus servos. Tem misericórdia dos Teus servos. Tem misericórdia dos Teus servos. Pois o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Pai. É o nosso ajudador. Que o Senhor alcance os que estão fracos. Que o Senhor alcance os que estão tristes. Que o Senhor alcance os necessitados. Cubra, meu Pai, com o Teu sangue. Livrando da morte. Livrando da enfermidade. Livrando da maldição. Livrando das setas malignas. Guarda, Senhor, os nossos irmãos. Guarda, Senhor, as nossas irmãs. Abençoa os membros aqui do canal. Os inscritos aqui do canal. Os ouvintes aqui do canal. Que sejam abençoados. Que sejam guardados. Que sejam protegidos. Que sejam, Senhor, agraciados pelo Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, oh Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder. Repreenda a fúria do diabo. Repreenda, meu Pai, a fúria de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Entra com providência para com esta pessoa. Entra com providência, Senhor, para com este homem. Para com esta mulher. Ajuda, meu Pai, esta casa. Ajuda, Senhor, esta família. Destrói, Senhor, todas as forças maléficas. Destrói, Senhor, todos os espíritos de enfermidade. Que cada irmão seja abençoado. Que cada irmã seja curada. Oh Deus, visita os nossos irmãos. Que estão agora no sítio, na cidade, na fazenda. Os irmãos, meu Pai, que estão em outros lugares. Livra eles, oh Pai. Proteja eles. Guarda, Senhor, os que necessitam de livramento. Dê saúde aos que precisam de saúde. Dê paz aos que precisam de paz. Dê livramento aos que precisam de livramentos. E o Senhor vem estender, meu Pai, as Tuas mãos poderosas sobre cada pessoa. O Senhor sabe as dificuldades desta pessoa. O Senhor sabe as dificuldades desta mulher e deste homem. Mas mesmo o Senhor sendo tão pequeninos, nós levantamos a nossa voz. Nós derramamos a nossa alma no altar do Senhor. Deus meu, Deus meu. Deus nosso, Pai nosso. O Senhor é o nosso pastor. E nós somos ovelhas do Teu pasto, ovelhas do Seu redio, oh Pai. Nós somos ovelhas Tuas. E é por isso, meu Pai, que o Senhor sabe aonde está cada um dos Teus povos. Cada um do Teu servo, da Tua serva. Senhor, alguns estão agora dentro de um hospital. Alguns estão agora dentro de um presídio. Alguns estão agora, Senhor, em uma situação de tristeza. Alguns estão agora, Senhor, atravessando o vale da sombra da morte. Mas o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor, meu Pai, é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos dá graça. É o Senhor que nos dá coragem. É o Senhor que nos anima, meu Pai. Nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Pois eu sei, oh Pai, que o Senhor é aquele que conhece a vida de cada pessoa. O Senhor conhece o caminho desta mulher e o caminho deste homem. O Senhor conhece o caminho deste jovem. O Senhor conhece o caminho desta moça. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas o fim deles é a desgraça e a destruição. Meu Deus, mas os caminhos do Senhor são perfeitos. Os caminhos do Senhor são maravilhosos, oh Pai. Ajuda, meu Pai, nós trilharmos o caminho que é bom. Ajuda nós trilharmos o caminho, Senhor, que é agradável. Ajuda nós vivermos no centro da sua vontade. Nós vivermos no centro do seu querer, meu Pai. Pois o mundo passa, as consciências passam. Mas o que faz a sua vontade é que permanece para sempre. Senhor, não nos deixe confundidos. Não nos deixe envergonhados. Não permita que os inimigos triunfem sobre nós, meu Pai. Não permita que o inimigo triunfe sobre as nossas vidas. Ou sobre as nossas casas. Meu Pai, mas nós pedimos ao Senhor, meu Deus. Que a sua mão poderosa esteja sobre a nossa cabeça. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós. Não nos deixe confundidos. E nem que os nossos inimigos triunfem sobre os meus irmãos. Na verdade, Senhor, os que esperam em ti não serão confundidos. Essa pessoa, meu Pai, que tem uma causa na justiça. Mas dentro do seu coração, o Espírito do Senhor testifica que ela vai ser honrada. O Espírito do Senhor testifica, meu Pai, que essa pessoa vai ser abençoada. Essa pessoa, meu Pai, que dentro do seu coração, ela tem todos os motivos para confiar em ti. Ainda, Senhor, que no mundo externo é tão difícil. A tua palavra diz, ó Pai, que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Não serão, Senhor, envergonhados aqueles que guardam a sua palavra. É o Senhor o nosso pastor e nós cremos que nada nos faltará. Senhor, que envergonhados ficam aqueles que transgridem a sua lei. Mas aqueles que amam a sua palavra sejam como os montes de cião. Que não se abalam, mas que permaneçam para sempre. Senhor, socorre-nos, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos todo o mal. Ajuda-nos a vencermos os dias maus, os dias de dificuldade. Ajuda-nos a vencermos a enfermidade. Ajuda-nos a vencermos, meu Pai, as tempestades, os ventos. Ajuda-nos a vencermos, meu Pai, a nós mesmos. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Que o Senhor venha segurar e nos sustentar com as Tuas mãos. A Tua palavra diz que os caminhos do Senhor são perfeitos. Por isso, faz-nos saber os Teus caminhos, ó Deus. Senhor, ensina-nos as Tuas veredas. Guia-nos na verdade e ensina-nos, ó Deus, aquilo que traz salvação para a nossa alma. Não permita que nós venhamos nos perder. Não permita que nós venhamos nos entristecer, ó Pai. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Guia-nos na Tua verdade. Ensina-nos a Sua verdade, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Foi o Senhor que nos tirou do fundo do poço. Foi o Senhor que lavou-nos e tirou das drogas, dos vícios, do álcool. Que nos tirou das garras de Satanás. Foi o Senhor que acendeu a luz, meu Pai. Na mais profunda escuridão da nossa vida, meu Pai. Lembra-te, ó Deus, das Tuas misericórdias. Pois nós esperamos por Ti o dia todo. Ah, Senhor, não te lembras dos nossos pecados. Os pecados da nossa mocidade e nem das transgressões passadas. Mas, segundo a Sua misericórdia, olha para nós neste dia, meu Pai. Porque somos tão limitados, fracos e falhos. Mas nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é bom e reto é o Senhor. Senhor, guia-nos mansamente. Ensina-nos a Sua vontade. Senhor, que as Suas misericórdias nos guardem. Senhor, que a Sua bondade nos livre. Senhor, nós Te entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. E Te pedimos, ó Pai, segura em nossas mãos. Se nós segurarmos nas Tuas, nós corremos o risco de soltá-las. Mas se o Senhor segurar em nossas mãos, meu Pai, nós nunca vamos cair. Porque quando nós tropeçarmos, o Senhor nos sustentará como a destra da Tua justiça. Cada irmão que está orando neste momento. Senhor, em suas mais profundas guerras. Senhor, guarda a alma deste irmão. Livra-nos de sermos confundidos. Porquanto confiamos em Ti. Senhor, os nossos inimigos vão se multiplicando. Senhor, mas olha para a nossa aflição e perdoa os nossos pecados. Que o Senhor venha ter de misericórdia de nós, meu Pai. Por muitas das vezes nos encontramos aflitos e solitários. Mas eu sei que os Seus olhos continuamente estão sobre nós. Pois o Senhor tirará os nossos pés do laço do passarinheiro. O Senhor tirará os nossos pés, meu Pai, daquele que pode ser maior do que nós. Mas não é maior do que o Senhor. Livra-nos de todo ataque espiritual. Todo ataque, Senhor, de bruxaria, de feitiçaria. Senhor, cobre-nos com o Teu sangue, ó Pai. Que o Senhor envia as Tuas mãos poderosas para nos guardar. Senhor, nossa oração é tão pequena. O nosso jejum tão insignificante, meu Pai. Que nós não podemos confiar nisso, em nós mesmos. Mas não é pela nossa oração e nem pelo nosso jejum. Mas a Sua graça. Porque graça é favor imerecido que nós nunca poderemos pagar. Que a Tua graça esteja de contínuo sobre nós. E que as nossas vidas, meu Pai, sejam vidas guardadas através do sangue de Jesus Cristo. Que a nossa mente, que o nosso coração não desfaleça. E que o nosso espírito se regozije diante do Senhor. Renova-nos, ó Pai. Fortalece-nos, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã. Há milhares de pessoas que oram conosco. E milhares de pessoas ainda orarão depois, ó Pai. Que neste dia, o Senhor envia os Teus anjos para protegê-los. A Tua palavra fala que aqueles que temem o Senhor de nada têm falta. Não deixe essa pessoa ter falta de paz. Não deixe essa pessoa ter falta de alegria, Senhor. Não deixe essa pessoa ter falta de saúde. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa. Cura, Senhor, toda dor de cabeça. Todo mal-estar. Todo problema de tensão alta, de pressão alta. Meu Deus, livra-nos de um derrame cerebral. Livra-nos de um infarto. Livra-nos, ó Deus, de termos uma morte súbita. Livra-nos dos acidentes. Livra-nos dentro de nossas casas. Livra-nos de assaltantes. Livra-nos, ó Pai, de acidentes, de catástrofes. Livra-nos de calamidades, ó Pai. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Ó Senhor, nós entregamos, meu Pai, o nosso lar. Eu Te apresento, meu precioso esposo, nas Tuas mãos. Essa irmã apresenta os filhos. Senhor, a nossa família, que é o bem mais precioso que nós temos. Que prata nem ouro pode pagar, Senhor. Não há nada que substitui, Senhor, a união de uma família. Que o Senhor continue sendo, Pai, a rocha da nossa casa. Pois tudo pode se desfazer. Mas a Tua palavra diz, ó Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão são aqueles que vigiam. Nós Te convidamos a entrar dentro das nossas casas. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos vigilantes. Senhor, abençoa o nosso lar. Abençoa o lar dessa pessoa que está longe, meu Pai. Longe das pessoas da Sua família. Longe, Senhor, dos Seus parentes. Em uma terra longínqua, em uma terra longe. Quantos estrangeiros que estão orando conosco agora. E que não tem sido nada fácil, Senhor, para eles. Não tem sido nada fácil. Quantos irmãos estão na América. E aqueles, meu Pai, que estão em outros lugares. Acreditam que eles estão tão bem. Que eles estão ganhando tão bem. Quantos estão na Europa, mas tem a sua família em outros países mais pobres. E na visão dessas pessoas, esse irmão e essa irmã estão ganhando muito dinheiro. Mas ninguém sabe, meu Pai. O trabalho que essa pessoa faz aí neste país. Muitas vezes sendo humilhado por ser estrangeiro. Muitas vezes sofrendo racismo por ser de outra etnia, meu Pai. Mas eu quero pedir ao Senhor. O Senhor sabe o porquê levou esta mulher à Europa. O Senhor sabe o porquê levou este homem aos Estados Unidos. O Senhor sabe o porquê levou esta pessoa, Senhor, à Ásia e a qualquer outra parte do mundo. Senhor, que o Senhor cumpra o Seu propósito. E que nada mais do que o Seu propósito seja feito. Nós fazemos nossos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Glorifica, meu Deus, o Teu nome. E que as bênçãos do Senhor venham sobre cada irmão. Que as bênçãos do Senhor venham sobre cada irmã. E que o Senhor os proteja com os Seus braços fortes. Fica conosco, Senhor, livrando-nos, guardando-nos e selando-nos com o Teu poder. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero ler o Salmo 25, que diz assim a palavra de Deus. A Ti, Senhor, levanta a minha voz. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundidos e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgrisem sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, ó Senhor. E ensina-me em Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me. Pois Tu és a minha salvação. Pois a Ti eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias. E das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a Sua misericórdia, lembra-te de mim por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente. E os mansos ensinará o Seu caminho. Todas as verdades do Senhor, todas as veredas do Senhor, são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o conserto dos Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A Sua alma pousará no bem. A Sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor são para os que o temem. E lhes fará saber o Seu conserto. Os meus olhos estarão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque sou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos apertos. Olha a minha aflição e a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me e não me deixes confundido, porquanto em Ti confio. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em Ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Diga comigo, eu tenho a bênção de Deus na minha casa e na minha vida. Diga mais forte, eu tenho a bênção de Deus na minha casa e na minha vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa e continue dizendo, eu tenho a bênção de Deus na minha casa e na minha vida. E os seus inimigos não suportarão isso. Que Deus abençoe os irmãos, tenham todos um bom dia. Eu voltarei com vocês logo mais ao meio dia na poderosa campanha Desmancha da Macumba. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem na paz, o Senhor Jesus. Que Deus os guarde, ore por mim, porque eu sempre estou orando por vocês. Fiquem com Deus. Vem vídeo. Vem cá. Vem cá.